54 segundos, olha só onde a gente tá hein rapaziada, beleza, aqui foi, aqui foi, aqui, aqui não foi, aqui foi, aqui é isso, 1x3, opa, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Procura onde não tem porta, procura onde não tem porta, aí ó, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, pô, você pediu pra ser humilhado hein cara, você voltou na porra da porta velho, porra pucão, o cara aí também né, isso é sacanagem né, volta lá cara. Você ainda pisou né, vai pro lugar onde não tem porta, porra velho, tá aí que beleza hein rapaziada, que beleza.